Olá, queridos amigos. Judá buscou o auxílio do homem, da nação que histórica e profeticamente reputava a profecia de Deus como nada além de perturbação. Em vez de ouvir a voz de seu profeta, ouviram a voz do inimigo. E a rejeição do verdadeiro profeta, do verdadeiro Deus, inevitavelmente logo se segue a rejeição ao verdadeiro Deus e sua palavra. Desde o tempo de Abraão, o culto à rainha do céu já era predominante na região do Oriente Próximo. Durante a conquista de Canaã, o Senhor ordenou que seu povo apagasse o nome dos falsos deuses e o povo altamente corrompido pela idolatria daquela região, apesar de Deus ter mostrado misericórdia por mais de 400 anos. Porém, o povo do Senhor não cumpriu integralmente a sua ordem e o culto à rainha do céu permaneceu entre os israelitas, pelo menos até o exílio babilônico. Dois pontos de destaque aqui. Primeiro, a nação do conceito, a menção do conceito de remanescente por três vezes, representado nos termos resto, restante ou remanescente, aparece nesse texto. E segundo, a resposta rebelde e ousada do povo para desobedecer a Deus. O remanescente de Judá está prestes a deixar de existir e a dureza de seu coração e a franca desobediência à palavra de Deus parecem deixar pouca esperança de conversão. Quando o povo remanescente deixar de ser fiel, perde sua função e fica prestes a desaparecer. Por fim, como é predito no versículo 30, o Egito acabou por sucumbir, assim como o Judá, perante Babilônia. E, portanto, podemos entender que, pelo silêncio a respeito do assunto nos livros bíblicos, escritos durante e após o exílio, o culto a Staroth desapareceu de Israel. Mas será que, ainda hoje, existem outros deuses que possam tomar o lugar do Senhor no coração de seu povo? Jesus Cristo nos alertou a respeito da impossibilidade de adorar a dois senhores. Não poderes servir a Deus e a mamão, disse Cristo lá em Mateus 6, 24. E um arrepiante eco disto é ilustrado no livro de Apocalipse, onde é solenemente dito que o galardão da besta, sua imagem e marca, é o poder de poder comprar e vender. Mas, desta vez, o remanescente fiel do fim dos tempos vencerá juntamente com Cristo e cumprirá sua missão de levar o conhecimento de Deus ao mundo. Concluindo, sim, existem outros deuses que podem ainda ocupar o lugar do Senhor em nossa vida. E estes podem estar fazendo mais parte do nosso cotidiano do que imaginamos. Será que o Deus Altíssimo é realmente aquele em quem depositamos a nossa esperança? Ou permitiremos que a sua palavra seja sufocada pelas preocupações deste mundo e pelos deuses deste mundo a ponto de ocuparem o trono do nosso coração até que o dia dele, de Cristo, chegue como um ladrão? E aí, está você preparado, preparada? Já escolheu Jesus? Faça isso agora. Amém. Amém.